Em comparativo com o mesmo período de 2023, o aumento de mortes atinge quase 8%. 443 pessoas perderam suas vidas em acidentes em rodovias paranaenses, 32 a mais do que em 2023. O aumento de óbitos é acompanhado pelos números de acidentes e de feridos, que aumentaram 5,7% e 6,5% na quantidade de acidentes registrados. Dois tipos de acidentes responsáveis por aumentar o número de mortos nas rodovias do Paraná. Destacam-se dois, a colisão frontal e o atropelamento de pedestres. Esses acidentes não são os mais frequentes, ocupam a sétima e a oitava posição no ranking de tipo de acidentes. Entretanto, ocupam os dois primeiros lugares na lista de óbitos. O aumento de 14% de óbitos em colisões frontais e de 7,4% nos atropelamentos elevou em 22 a quantidade de vidas perdidas em acidentes nas rodovias paranaenses, chegando a 204 nesses dois tipos de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal registrou no Paraná um aumento no número de engavetamentos, os acidentes que envolvem três ou mais veículos em colisão traseira. Acompanhando esta alta, seguem os óbitos nessas ocorrências, que saltaram 300% em comparação a 2023, passando de 89 para 102 acidentes registrados. Os engavetamentos elevaram o número de seis óbitos para 18. De janeiro a setembro, o número de condutores flagrados em excesso de velocidade aumentou, de 128.174 para 132.018. Os flagrantes de ultrapassagem equivalem a mais de 93 flagrantes por dia. A Polícia Rodoviária Federal lembra, a diminuição dos números de mortos e feridos é de responsabilidade de todos, principalmente de cada pequena ação de segurança realizada individualmente nas rodovias.